Bom, então vamos iniciar a carreira. Já iniciei com aquele leque do lado e a primeira carreira do desenho é aquela carreira que você faz o V para o início do leque. Então nós vamos fazer uma corrente e aí nesse espacinho logo aqui, no primeiro espaço de duas correntes, nós vamos fazer aquele V, que é um ponto alto, quatro correntes, dois, três e quatro e outro ponto alto no mesmo lugar. Então você vai fazer o V, que vai ser a base para aqueles nove pontos altos. Aí agora nós vamos fazer aquelas alcinhas de pontos baixos, tá? Então você pega aqui essa parte de trás e vai fazer aquelas alcinhas de pontos baixos. Com três correntes, dois e três, vem no próximo espaço, faz ponto baixo, um, dois, três, vem no próximo, faz ponto baixo, Um, dois e três e vai fazer seu último ponto baixo. Essa primeira carreira de alcinhas de pontos baixos, você faz quatro pontos baixos. E aí chegamos de novo naquele espaço de duas correntes. Então nós vamos fazer o V de novo, é o ponto alto com quatro correntes, duas, três e quatro. No mesmo lugar, você faz outro ponto alto para formar a base do leque. E aí entra de novo, ó, o lugar das alcinhas de ponto baixo. Então ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo. Esse já é o terceiro, né? Três correntes e o nosso último ponto baixo. Chegamos de novo no espaço de duas correntes. Então vamos fazer o V. Ponto alto, quatro correntes, dois, três e quatro. Outro ponto alto, outro ponto alto no mesmo espaço. Vai ser a base do leque. Voltamos para as alcinhas de ponto baixo. Um ponto baixo, três correntes, ponto baixo, é o segundo. Três correntes, três correntes, ponto baixo, o terceiro, três correntes. E o quarto ponto baixo, para terminar essas alcinhas. Chegamos de novo no espaço de duas correntes. É o V, a hora do V. Ponto alto, quatro correntes. Outro ponto alto no mesmo espaço. Então é assim que você aumenta o trabalho, né? Você vai fazendo mais leques. Cada carreira tem mais leque que a carreira anterior. Voltei aqui para o espaço das alças de ponto baixo. Então ponto baixo, três correntes. Dois, ponto baixo, segundo, três correntes. Dois, ponto baixo, o terceiro, três correntes. E o último ponto baixo. Cheguei aqui no meu leque central. Aí no meu leque central, vou fazer uma corrente de espaço. E aí vou fazer o leque central. Então, eu vou fazer o leque central. Está aqui o leque central. E aí eu vou iniciar o outro lado do trabalho. Que vai ser exatamente igual a esse lado aqui. Eu vou fazer uma corrente de espaço. E começar tudo de novo. Espaço aqui de duas correntes. Vou fazer o V. Ponto alto, quatro correntes, três e quatro. Ponto alto no mesmo lugar. A base do leque. Aí vem esses pontos altos que ficaram por trás do trabalho. É onde começam as nossas alcinhas de ponto baixo. Ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes. O último ponto baixo, o último ponto baixo, é o quarto. E aí cheguei de novo no espaço de duas correntes. Então, eu faço o V. Ponto alto. Um, dois, três, quatro correntes. E ponto alto no mesmo lugar. E aí começa tudo de novo. Até terminar a carreira. Tá bom? Então, eu vou terminar a minha carreira e já volto.